Vai dizer que não quer me falar Assuntos que sempre quis dizer Vai dizer que seu sonho não é Me ter bem perto de você Sei que tudo que passou entre nós Não vale a pena lembrar Mas sempre que ouço o som da sua voz Mais uma noite a me atormentar E ao amanhecer Me lembro de tudo que queres te ser E ao amanhecer Lembro de tudo que tudo é você Que tudo é você Não vou te deixar ir embora Eu perco a paz sem você E as nossas vidas se perdem agora Preciso de ti pra viver